Oi gente, o vídeo de hoje é o passo a passo do molde da flor Gébara. E a meta para esse vídeo é de 200 likes, 20 comentários, tá? E 6 compartilhamentos. Caso contrário, o vídeo não aparecerá nas pesquisas do YouTube. Vamos começar dobrando a folha ao meio. Dobra mais uma vez. Agora a gente vai pegar essa ponta e vai jogar lá na marcação, tá? Aí dobra aqui mais uma vez. E vai ficar 3 escadinhas, como eu costumo chamar esse molde. Certifique que esteja bem correto aqui embaixo. Presta bem atenção nessas dobraduras. Jogue essa parte aqui pra dentro. Aí depois você vai virar a folha. Vai dobrar primeiro essa parte. E depois essa aqui, tá gente? Caso você dobre de outra forma, fica bom também, ok? Agora é só cortar aqui, ó. Se você quiser desenhar primeiro, beleza. Mas caso não queira, só cortar reto assim, ó. Cuidado pra não deixar pontudo, tá pessoal? Ela é arredondada. No finalzinho do vídeo, eu vou deixar a foto com as medidas, tá? Agora é só desenrolar. E já está criando a forma. Olha que lindo que ficou esse molde. Agora vamos para a folha, tá gente? Já pega outra folha e já dobra assim, tá? Aqui a gente vai desenhar pra ficar mais fácil, tá pessoal? Vou desenhar uma folha assim, mais funda. Mas você pode desenhar uma com as pétalas mais rasas, tá? Desenha aqui uns piques, tá? Pra dar uma diferenciada. Vamos cortar essa folha. Terminando aqui, a gente já vai pra século. Aí ficou assim, ó. Aqui na século, você vai pegar um quadrado. Não precisa ser uma folha grande. Vai dobrar o meio. Dobrar mais uma vez assim. Dobra aqui mais uma vez, pessoal. E faz aqui um desenhinho, ó. Você vai dobrar mais ou menos 6 centímetros. Tá vendo? Só cortar. Aqui eu vou montar aqui rapidinho. Vai ficar a cépala, pétalas e as folhas. Acompanhe as medidas no final do vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.